Legalização do aborto. Este é mais um tema controverso que está sendo revisto em todo mundo e passa por discussão no STF e no Congresso. Muitas pessoas confundem a discussão como se fosse um debate moral ou até mesmo religioso, se esquecendo que moral e religião são questões individuais. Até mesmo pessoas progressistas ou ligadas a partidos que são favoráveis à legalização costumam torcer o nariz quando este tema é levantado. O primeiro ponto que precisa separar é que a legalização do aborto não significa ser favorável ao aborto. Legalizar significa deixar de tratar o fato como um caso de polícia e enxergar como uma situação de saúde pública. Isso porque o aborto no Brasil acontece. São cerca de 800 mil abortos praticados no Brasil por ano. Somente o SUS realiza cerca de 200 mil atendimentos por ano para tratar de sequelas de procedimentos mal feitos. Com a observação que nessa conta sequer entra o número de mulheres que morrem nas mesas de cirurgia clandestinas. Segundo o número do SUS, uma mulher a cada 28 que foram internadas entre 2012 e 2022 por falha na tentativa de aborto acabou morrendo. Por dia o Brasil tem em média 535 internações em decorrência de problemas com tentativas de aborto. Portanto, o aborto acontece no Brasil sem qualquer tipo de amparo, deixando mulheres e muitas das vezes jovens de 13, 14, 15 anos entregues a esses locais clandestinos. E ainda sendo depois criminalizados por isso. E principalmente pessoas pobres, famílias ricas podem viajar e fazer o procedimento em outros países que o aborto é legal. Como Argentina, Chile, Colômbia, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha e na grande maioria dos países europeus. E vale destacar que a legalização não significa que você vai poder fazer de qualquer jeito e no momento que você quiser. Existiriam regras e prazos estabelecidos, como por exemplo o limite da interrupção da gravidez até 3 ou 4 meses, como acontece na maioria dos países desenvolvidos. É um período em que o feto ainda não tem condições de sobreviver fora do corpo da mulher. No canal tem um outro episódio mais completo que se aprofunda no contexto histórico sobre aborto que não era visto como crime e nem mesmo como pecado no passado. E que só mudou com a pressão dos governos após a Revolução Industrial.